Professor Alexandre, mais uma edição de 135 anos do GESP, a gente com certeza esse ano vai ficar na história, a gente tem muitas crianças participando, todas as escolas musicais, gostaria que você falasse de sucesso do 2016 do GESP? Então, Alencar, eu acho que nessa gestão, durante esses quatro anos aí, houve uma preocupação muito grande em tentar resgatar pelo menos parte daquilo que era o GESP antigamente. A gente sabe que os tempos são outros, né, e a criançada hoje em dia já não é mais como a criançada de alguns anos atrás, mas dentro do possível, e nós temos números, né, por exemplo, as escolas municipais, houve um retorno para o GESP, assim, muito significativo, né, graças a esse esforço todo aí, desse trabalho feito em conjunto com a Secretaria da Educação, através do projeto PLIEM, né, que é a iniciação esportiva nas escolas municipais, e com a criação dos jogos das escolas municipais também, muitos diretores acreditaram no projeto, colaboraram, né, e participaram, e outros que não participaram por questão de transporte ou coisa parecida, outras dificuldades, ou porque tinha até um certo receio por ser o primeiro, viram que deu certo e vieram também em massa para participar do GESP. E quem ganha com isso, eu acho que é as nossas crianças que têm, daí, pelo menos duas grandes oportunidades no ano de ter jogos grandes, que é o Guarajém e o GESP. Isso também chama atenção, né, professor? Isso é as escolas dos campos, as escolas dos campos estão indo participar em peso todo ano do GESP, né? É, perfeito. A gente sabe que as escolas do campo, elas têm uma dificuldade muito maior, se as da cidade já têm uma dificuldade grande em relação a, assim, a questão do transporte, imagina as escolas do campo, né, E, mas eles têm colaborado dentro do possível, a gente também, dentro do possível, tem ajudado com o transporte, em algumas situações, não em todas, mas sempre que é possível a gente ajuda, né, através da Secretaria de Esporte, através da Secretaria de Educação também, né, e as outras secretarias também, que sempre nos apoiam quando a gente precisa. Obrigado.